O MC Bin falou, se eu pegar o líder e formar o VIP, a Xepa surta. Eu sei, as pessoas que quero pôr no VIP, tem gente na Xepa que tá quase surtando e tão se engalfinhando entre eles. Aí o Rodriguinho falou, a Yasmin é uma delas. Aí a Pitel, Giovana tá pê porque abriu a lata de doce e não viu o doce. E o Rodriguinho, a goiabada tá lá. Aí o Bin, mas é porque tava escondida. Gente, presta atenção, esse elenco é um elenco que tende a ser um elenco que vai tretar muito ainda por conta dessa história toda envolvendo a Xepa e o VIP. E eu já disse, eu acho que a Yasmin Brunet ainda não apareceu no jogo, ela ainda não entrou na casa, digamos assim, porque a Vanessa Camargo ainda tá lá. Tá dando uma freada na moça. O Bin também falou que pretende montar um VIP polêmico pensando nas tretas da Xepa. Na conversa, os brothers comentam sobre como o Matheus está emagrecendo e já falou que ele tá meio pálido. A Alane também tá surtando na Xepa. Se eu pego o VIP, mano, olha quem tá no meu VIP. A Alane, não é impossível. A Raquel, a Leide, que já distanciei do Marcos. Eu vou deixar só as que surtam na mesa. A Giovane é um pitbull raivoso, tá? As únicas duas pessoas do VIP que são explosivas e não tão na Xepa é o Luigi e a Leide. Eles tão se engalfinhando, disse ali. Olha, eu sei que vocês têm muitas considerações em relação ao jogo do Bin aqui, mas a gente precisa destacar que o Bin é um dos poucos que tá jogando lá na casa. É um dos poucos que, de fato, tá fazendo e falando sobre o jogo lá, né? Então, assim, eu acho que isso é muito importante da gente imaginar aí porque o Bin tá disposto a jogar. Quem não tá disposto a jogar são os demais. É isso que irrita a gente. É isso que tira a gente do sério.